Irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, hoje é um dia mais do que especial, hoje, 1º de maio, São José, o operário de Nazaré, que ensina a santificar o trabalho. Em 1955, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário, para dar um protetor aos trabalhadores. Em um sentido cristão, a festa do trabalho, uma vez que todas as nações celebram a festa em 1º de maio, na presença de mais de 200 mil pessoas, na praça de São Pedro, as quais gritavam alegremente, Viva Cristo, trabalhador! Viva os trabalhadores! Viva o Papa! O Papa deu os trabalhadores, um protetor e modelo. São José, o operário de Nazaré. A figura de São José, humilde e grande artesão de Nazaré, orienta para Cristo, salvador do homem, filho de Deus, que participou em tudo da condição humana. A igreja, nessa festa do trabalho, deu um lindo parecer sobre todo esforço humano que agrega, dá à luz e faz crescer as obras produzidas pelo homem. Queremos reafirmar, em forma solene, a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres. São José, que na Bíblia é reconhecido como um homem justo, é quem revela com sua vida que o Deus que trabalha a se cessar na santificação de suas obras, é o mais desejoso de trabalhos santificados, seja qual for o vosso trabalho, fazendo de boa vontade, como para o Senhor e não para os homens, sinto de que receberei do Senhor a herança como recompensa. O Senhor é Cristo. É afirmado antes de tudo que o trabalho dá ao homem o maravilhoso poder de participar na obra criadora de Deus e de apromorá-la, que ele possui um autêntico valor humano. O homem moderno tomou consciência desse valor ao reivindicar o respeito aos seus direitos e à sua personalidade. A igreja batiza a festa do trabalhador para proclamar o real valor do trabalho, aprovar e benizer a ação das classes trabalhadoras na luta, que em alguns países prossegue para obter maior justiça e liberdade. Falo também para pedir a todos os fiéis que refletam sobre os ensinamentos de um ministério eclesiástico nesses últimos anos. Na festa do trabalho sob o patrocínio de São José Operário, reunimos na Assembleia Eucarística Sinal de Salvação, não para pôr a Eucaristia a serviço de um valor natural, mesmo mobilíssimo, mas porque Deus, quem trabalhou na criação, na qual colaboram os que se tornam filhos de Deus e se efetiva principalmente pela Eucaristia. A Eucaristia encontra seu lugar numa festa do trabalho, para que esta revela ao mundo técnico o valor sobrenatural de suas buscas e iniciativas. Nossa participação na Eucaristia, enquanto nos permite colaborar mais e melhor no trabalho iniciado por Deus, para criar um mundo novo, santifica a contribuição para darmos ao trabalho humano, ensinando-nos que isso é colaboração com a ação criadora de Deus, que é o verdadeiro objetivo de todo o trabalho, é a construção do novo reino. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos homens a lei do trabalho, conceder-nos pelo exemplo e a proteção de São José, cumprindo as suas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Amém. São José Operário, rogai por nós! Pois!